O prato é de encher os olhos. Não existe tédio quando o assunto é apreciar uma boa massa. Afinal, variedade não falta. Tem espaguete, pene, fuzile. Quando se fala de molho, então, as opções são infinitas. Para fazer uma boa massa, o segredo é você ter um bom molho. Você preparando um bom molho, você pode fazer qualquer massa. E aí, por exemplo, quais são os tipos de molho, né? Aí é uma infinidade. É, tem um beijamel, aí tem um molho de tomate, tem um molho branco. O pene ao molho de quatro queijos é um dos mais tradicionais deste restaurante. Leva parmesão, ricota, mussarela e gorgonzola e finaliza com orégano. Mas na hora do preparo, cada um dá o seu toque. Normalmente costuma se fazer com molho de tomate, mas varia às vezes para molho pesto. Também gosto muito. A gente faz sempre algo prático, né? Um atum, a gente faz um molho de macarrão, né? Salsicha. A gente sempre faz algo muito prático, na verdade. O que tem na geladeira, né? O que tem na geladeira lá, muitas vezes o restante é um pouco indicado e a gente vai acramentando o nosso macarrão. Quando a gente fala de macarrão, lembra da Itália. Mas apesar de ser o maior consumidor, existe uma disputa entre italianos, chineses e árabes para saber quem inventou o macarrão. Mas independente da origem da massa, o importante é que ela pode ser encontrada em qualquer lugar do mundo, em mais de 500 formatos. No ranking mundial, o Brasil fica em terceiro no consumo da massa. O alimento está presente em 96% das casas dos brasileiros. A exigência do cliente fez o restaurante inovar no serviço. Passou a compor o nosso carro-chefe pela procura do pessoal, a exigência do cliente de ele montar o prato dele na hora. Então assim, a gente viu a necessidade e a gente implantou esse macarrão sendo feito ali na hora. O cliente vai lá, escolhe o ingrediente, o chefe de cozinha monta o prato de acordo com a solicitação do cliente. O dia do macarrão surgiu só em 1995, durante um congresso com fabricantes de massa na Itália. Mas no final das contas é só mais uma boa desculpa para matar a vontade.